Música Gente, atenção! O rapper Major ND teve uma joia portada durante um show Na vida muitas vezes eu tive que seguir o que? Minha intuição me disse antes de dormir Porque tem coisa que suga a sua energia Perde o brilho da magia Ferrando com a sua vontade de subir Eu já passei pro veneno demais Eu tô querendo paz Se eu sumo com o verdadeiro rapper Tu vai consumir Eu já cansei de te provar que faz tempo Que eu apavoro o sistema E se eu paro pra fazer disco é pra tu refletir Meu redor tem tanta ostentação Os mano não dá atenção por menor que faz tanta ação Eu salvo vida porém eu não filmo Quando eu rimo é hino de fato O culto é de libertação Eu fiz dinheiro e mantive a versão Viu montão vira comédia tem que ver mó tentação Nós voa baixo por radar no V Pode crer Se não abandona tua raiz tu já vive numa ascensão O mais importante desse negócio é a festidade Alegria e dedicação Meu medo é me tornar repetitivo Essas letras salvam vida e me fazem me sentir vivo Pra quem era tão tímido na escola E tá chato de agressivo eu fiquei comunicativo Meu mano brigando qual é o motivo E a pergunta que eu faço é cê se garante ao vivo Não é perceberam que eu usei a mesma rima Cês tão nem aí pra rima esqueceram qual era o real sentido Uma vez o mano me falou que eu ia morrer falido Que eu era o segundo marolô e chegou meus amigos Cê encontra aquele mano na semana eu tinha fura dele todo Minha mãe falou Cuida do Rodrigo Por favor não da brecha pro inimigo Tu sempre foi mais esperto Diabo só quer motivo A ascensão do cisne negro Esse é o teu melhor momento Tem gente que andece espiros e isso como incentivo Produto destinado a adultos Produto destinado a adultos Produto destinado a adultos O que é isso?